E a vitória é de Vitória, 14 horas! Viih Tube é líder! Então, extremamente merecido. Oh, que bonitinho! A Juliette pra mim é aquela amiga, sabe aquela amiga que você tem? E que às vezes você, tipo, bloqueia no WhatsApp, não aguenta mais falar com ela, daqui a pouco você volta e abre ser amiga de novo, aí você fica tipo, vou dar uma palma no Instagram, agora vou dar palma de novo, e é uma amizade cheia de contribuição. E se o jogo interno for muito bom, a ponto de ser brilhante, mas é impossível de ganhar, porque o jogo externo fica abandonado. Eu sei que você nunca se viu de mim, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu sou você, cara, eu sou você, cara. O público gosta de brincar também, mas o público precisa fazer parte da sua brincadeira. Você precisa sempre conversar e contar por que você está fazendo o que você está fazendo.